Fala, povão! Muito bem! Estamos aqui com a demo do Street Fighter 6. Vamos iniciar? Eu esqueci de checar o meu microfone, mas não tem problema, enquanto o jogo está iniciando aqui, eu posso dar uma checada rápida. Aqui, 85, né? Tá bom. Muito bem! Pressione qualquer botão. Vou jogar o OBS agora para o segundo monitor. Estou jogando no espelhamento dele, né? Ainda bem que eu consegui resolver os problemas com relação à captura pelo console. Não, já dá para fazer as capturas. Esse fim de semana, eu até falei disso no próximo vídeo de Xenoblade, que vai sair, eu acho que no sábado, no final dessa semana aí. Eu acho que esse aqui deve ser o modo arcade, né? Só que ele não está liberado agora, infelizmente. Nós só podemos jogar aqui o World Tour, que é o modo aventura. O Cyberpunk 2D, pessoal, ele tem o mesmo problema do Hunter X. Mas, apesar do jogo ter um gráfico fraco, ele é muito pesado. Ele é muito pesado e por isso que eu não consegui capturar ele em 4K direito, não tem? Mas não tem problema. Eu transferi a gravação dele para 2K e ainda vai ficar com o gráfico muito bonito. Os personagens são de Sprite, né? O cenário vai ficar limpinho. Igual eu faço com a minha placa de captura aqui para... Eu queria capturar alguns jogos para vocês em 4K30, mas a opção 4K não aparece aqui para mim, velho. A placa de captura que eu comprei disse que é 4K, mas a resolução 4K aparece, mas o Playstation 5 não ativa o 4K. Vamos ver quando eu estiver jogando... Quando eu estiver jogando o próximo console da Nintendo, se ele for 4K, vamos ver se vai aparecer, não tem? Mas o 2K a 60fps dessa placa já está ótimo. E esse jogo aqui roda 60, né? Não valeria a pena gravar esse jogo que é 4K30, que fica tudo quebrado a imagem. Mas... Se é para jogar... Se é para jogar a 60fps, então tem que ser 2K aqui comigo. 2K já é uma resolução ótima, como eu falei para vocês. Até para o YouTube, né? O YouTube não detona a qualidade do vídeo quando está em 2K. Hum... Espera aí, o jogo vai colocar um continue ou alguma coisa? Eu criei um personagem! Eu criei um personagem quando eu joguei da primeira vez, mas será que o jogo salvou o personagem ou a gente vai criar ele agora? Eu acho que vamos ter que criar ele de novo agora. O sistema de história desse jogo do World Tour... Você tem que encontrar os Street Fighters... Você tem que se tornar discípulo deles... Fazer umas missões pelo bairro, não tem? Enfrentando pessoas pelo bairro... E... Ganhando um nível... Pegando... Comprando itens... E... Para ficar mais forte... Hum... E uma hora você vai conseguir enfrentar o Street Fighter, não tem? E você vai ganhar uma habilidade dele. No caso, a gente ganha um Shoryuken desse cara aqui. Loco! Este é o serviço de segurança de Buckler. Eu sou o Luke, o coach em torno de você. Você está aqui para treinamento básico, não é? Bem, agora ele fez a apresentação à la Pokémon, né? E... Ele está perguntando quem somos nós, o que a gente está fazendo lá... E esse é o momento de a gente construir o nosso personagem. Cara, tá... Essa personagem está com uma base parecida com a que eu fiz, só que eu vou alterá-la agora. E, cara, essa criação de personagem aqui demora, então... Deixa eu cortar o vídeo aí, dá um segundinho, pessoal. Beleza! Deixa eu ver aqui se voltou a gravar direitinho. Tá aí nossa personagem criada. Acho que não vamos ter que colocar um... Um nome nela de novo, mas deixa eu ver... Confirme a aparência do Avatar e termine a criação. Ok... Ah, deixa a Morena mesmo. Ok... Dê-me a sua melhor semana! Oh, sim... Eu odeio tentar tirar fotos para a minha... Porque é a foto mais básica possível que a personagem. E ela está com outra roupa, se você olhar. Ela não está com a mesma roupa da criação. Eu não vou ver se dá para a gente controlar a expressão facial do personagem na hora de... Na hora de fazer o... O... A foto. Vamos ver. Na hora de... Na hora de jogar o jogo para valer na versão de computador, aí a gente vê certinho. Ok... Ok... Até porque na vida real ninguém tem pedra de pêssego, né cara. Vamos lá, aqui tem os tutoriais básicos que vamos fazer. Andar por aí. Beleza. E aí... Afinal de contas, se você está querendo ser o lutador, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é se movimentar, né. A não ser que você se queira ser o Chrono Force lá do Mega Man X, que não se mexe. Eu estou planejando comprar esse jogo no computador e até agora nada me convenceu a mudar de ideia. Ainda mais porque vai ter um online grátis, né, no computador. Se a gente for gravar partida online de vez em quando já está tranquilo. Mas a vantagem de jogar no console é que toda a qualidade gráfica vai estar garantida, né. Enquanto no PC eu posso sofrer limitações dependendo da minha placa. Deixa eu lembrar aqui que os comandos dessa versão são fixos do que você está no começo do World Tour, né. Ataque leve com quadrada e ataque médio com X. Já está ao contrário do que eu faço, né. Ataque hiper com bola e golpe especial com triângulo. Muito bem. E esse jogo, ele possui um modo de gameplay clássico e um modo moderno. Eu acho que o moderno, ele é puxado do Smash Bros. Ele é puxado do... Ele é puxado do Smash Bros, que são comandos mais tranquilos de fazer para... E que dá para fazer uns combos gigantes mesmo com esses comandos tranquilos, não tem. Tá. A primeira parte do tutorial era andar na direção do cara. Tá, beleza. Espera aí. Na hora que eu fui andar, eu fiquei com a sensação de que a fluidez está meio estranha. Então, está 60 quadros aqui direitinho. Vai pular por cima dele. Muito bem. Agacha três vezes. Na verdade, você tem que agachar e pular. Tá bom. Acerte ele com ataques normais três vezes. Agora, eu quero ver que professor de artes marciais na vida real que vai tomar soco na cara para ensinar o aluno. Só em videogame mesmo, viu? Isso aqui é ataque forte. Ah, a voz da personagem também pode ser escolhida, tá? Eu nem troquei isso. Porque quando eu joguei pela primeira vez, eu escolhi lá as vozes. Demorou. Tem voz mais infantil e tudo mais. Só que... É... As vozes estão em inglês, né? Eu espero que a gente tenha opção de áudio japonês. Qual que é esse aqui? L2 quadrado ou X? Ah, é o combo automático. Ah, juntos. É o agarrão. Arrata, apostar aqui né? Desculpa. É o agarrão. Aperta, reflete. É o agarrão. All right. Isso apenas acolhe as bases. E aí, cara, sempre que você jogar um jogo onde você vai criar o personagem, se prepara porque a expressão facial fica sempre assustadora, né cara? É incrível, se os caras não fizerem a expressão facial em cima de um modelo pronto igual esse cara aí ou um dos novos discípulos e o próprio professor não fica legal, cara. Cara, eu vi isso muito com mais efeitos, qualquer boneco que os caras criavam a expressão facial ficava horrenda. Simples, o personagem que você criou para te representar dentro do jogo, não fique olhando para ele, cara. O cubo automático é só apertar o botão médio ou forte, olha lá. Mas você tem que fazer o Shoryuki no final. Ah não, isso aqui é o final do jogo. Não é engraçado, deu uma tela preta aqui agora que deve ter sido do jogo, né? Eu não me lembrava dessa tela preta, achei até que fosse algum problema na placa de captura. Essa palavra perdeu todo o valor para mim nos últimos anos. Cada maluco que apareceu na internet se dizendo coach. Na verdade eu não ouvi ninguém na internet se chamar de coach e ensinar algo que presta, né? Só golpe para roubar dinheiro do povo. Rapaz, pegue o dinheiro de vocês e compre em jogos, pelo menos é honesto. Olha, dois de vocês são meus treinadores e vocês se juntaram ao mesmo tempo. Então, brilhe bem, ok? Uma mulher dessa aí você não aperta a mão, você abraça. Nós dois viremos aqui procurando a força. Se dois de nós estamos tentando encontrar a força, mais ou mais, um de nós irá chegar lá primeiro. O que acontece com a outra pessoa então? Nós todos sabemos que ninguém vai ser amigos depois disso, então por que eu não me engano pretendo agora? Ah, meu cara, isso é uma pergunta muito difícil. Você tem que saber o que a força significa para você antes de ir procurá-lo. Então, você vai procurá-lo e você realmente pode acabar com essa situação em algum dia. Mas você sabe o que? Você pode cruzar essa briga quando você chegar lá. Vocês dois ainda são meus pequenos treinadores. A voz dele não parece a voz do Snow, do Final Fantasy X, que é a mesma voz do Alvin, do Tênis of Chile 1 e 2, e o cara, o traidor lá do Xenoblade X. Opa, se alguém não jogou o Xenoblade X... É, vocês só vão saber quem é o traidor quando chega a hora, né? A surpresa vai ser a mesma. Beleza, agora que a gente já treinamos um pouquinho dentro da academia, vamos para a rua. E agora vai começar a parte mais absurda, que é você pode sair na porrada com as pessoas na rua, velho, para ganhar XP. Essa primeira parte aqui é fácil, porque provavelmente essa demo deve estar no Easy, né? A demo não está aqui para assustar ninguém, então ela deve estar no Easy. Eu não tive dificuldade, teve até um cara de nível alto, nível 5, andando, estava treinando na rua, e ele foi fácil. Ele tinha um pouco mais de HP, mas ele foi tranquilo de vencer. Lembrando que para você enfrentar alguém de nível alto assim, no gameplay verdadeiro, você vai ter que upar primeiro, depois aumentar a força com itens, né? Aí você derrota esses caras. Muito bem. Ele obviamente está perto da gente o tempo todo, professor, mas ele vai fingir que não está. Olha para uma cidade que está infestada de crime, está bonito para caramba esse lugar, hein? Ah, está o Mike Hagar. O que nunca mudou. É, todo mundo ainda é casca grossa por causa do período horrível que passou, que houve na cidade. Um daqueles posters ali no prédio, à esquerda, era o Andorri? Deve ser, né? O Hugo. O que indica que talvez ele apareça em atualizações futuras desse jogo. Tá, aqui começou a parte JRPG do Street Fighter. O personagem só tem algumas expressões sonoras e o resto é tudo no texto. Vai ter um mapinha, localização para onde você tem que ir. É o que nós temos que fazer agora, né? Para poder iniciar os eventos. Ah, a câmera, a câmera está... Sim, aquele ali é o Hugo mesmo. Aquela mulher, eu não sei quem é. Aqui do lado esquerdo tem... Tem uns personagens lá na parte de cima, que é o Paradise, e não sei o que é aquilo ali. E aquele personagem fortão ali, na verdade, é uma garota, né? Um dos personagens novos. Uma mulher gigante, musculosona. O que é que o jogo está ensinando? Ah, tá. Temos o nosso celular aqui, vamos ver a mensagem. E agora ele vai começar a dar umas dicas do que a gente tem que fazer. Tá bom. Estou no... Espera aí, eu já estou upado? Deixa eu ver aqui. Não, não, não estou upado não, achei que estava. Vamos em missões. Capítulo 1x1. Os personagens desse jogo, eles seguram o celular na... Eles seguram o celular deitado, né? Bem que o sistema operacional do celular já podia ser assim logo, né? Em vez de ser celulares em pé aí. Tá, aquela mulher com uma roupa toda colorida lá na frente é o nosso objetivo. Deixa eu ver aqui o celular, mapa. Onde está o mapa? Câmera. Pera aí, câmera? Dá para a gente tirar uma foto? Ah, modo foto, rapaz. Eu não mexi nisso da primeira vez que eu joguei, então não adianta eu ficar fuçando agora. Mas aí, ó. Engraçado que... Ih! Ih! Ih, rapaz. Será que eu tenho que colocar a câmera na frente da nossa personagem para poder tirar uma foto? Câmera. Ah, agora sim. É, porque não dá para você girar muito. Parece que a nossa personagem tem o olho bem inchado, né? Ah, mas ela vai estar segura no celular na hora da foto? Sério? Ah, se chegar bem perto você consegue ver mesmo a pele dela, os poros. Tá. O jogo vai passar o tutorial de localização ainda, então. Nossa, parece uma mulher de 40 anos que ainda quer ser adolescente, cara. Não combinou, não. Hum, certo. Tá, obviamente isso aqui tudo é armado, né? O professor não vai mandar você para a rua para realmente sair na porrada com... Sem nenhum tipo de organização, né? Acerte 10 vezes o combo assistente. Ah, não. Combos assistidos. Ah, não. São 10 golpes que eu tenho que acertar. Ah, tá. Esses combos aí, deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste. Aí, ó. É, você tem que segurar o L2. O R2 para o jogo considerar que você está fazendo o combo assistido. Essa personagem aí, ela não é pequena não. É que eu criei uma personagem alta para caramba. Eu acho que eu nem coloquei a altura máxima, hein? Igual a Cat lá do Xenoblade X, que eu fiz ela na altura máxima que o jogo permite. Isso tudo é por sobre-luta. Estava escrito no pôster lá. Inicia a batalha. Bem, agora você vai encontrar pessoas aleatórias na rua, aperta a quadrada e sai na porrada e ganha nível. Vamos começar. Oi, cara. Cara, essa câmera... O eixo Y está alterado. Tá aí, campeão. Mas está fácil sair na porrada com os outros na rua mesmo, né? Usar itens quando for necessário. A altura é a mesma? A altura é a mesma. Vocês viram que o tubo de vida dele era pequenininho, né? E o cara é level 1. Aí você bate numa pessoa no meio da rua. E a pessoa vai embora. E agora está marcado ali que eu não posso mais lutar contra ele, né? Opa, tem um cara maior aqui. Ih, rapaz, ele está defendendo demais. Muito bem. Essa é uma ótima maneira de você lutar contra um monte de oponentes e não ter tela de load, né? Todo mundo que está... Quase todo mundo que está andando aqui é... É... Possível adversário. Ah, é um nível 2 aqui. Oi! Jogando coisa em mim, rapaz. O senhor tem um crítico ali. Ó, a barra de vida dele é bem maior, hein? Nossa, cara, ele secafou. As lutas são bem simbórias aqui no começo mesmo, pessoal. Faz o combo possível de fazer. Faz os combos possíveis e vença os adversários de nível 1 até você upar. Quase upando, quase upando. Eu quero pegar o nível 5 aqui. Quando eu joguei da primeira vez, o que me fez achar engraçado foi o... Foi uma patricinha, mas eu não estou achando ela aqui agora. Se bem que tem uma... Tem uma coroa aqui que a gente também pode aguentar. Muito bem. Uma desportista acertando a joelhada na cara de uma secretária no meio da rua. Tá bom mesmo. Level up! Level 3. E será que... Será que esses bots mudam, cara? Uma parte eu estou achando que esses bots mudam, hein? Apertando L3 você acelera. Bem, esse jogo tem uma coisa... Essa demo tem uma coisa semelhante com o nosso Cyberpunk 2D que eu estou jogando para o canal. Você vê que dá para andar em alguns lugares a mais da cidade, mas não está liberado. Deixa eu ver, por exemplo... Aqui o mapa. Aí, ó. Eu só posso andar nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho inicial. Essa cidadezinha aqui é maior. E claro, né? Vai ter muitos mapas para você explorar, porque você vai ter que ir lá para a região da China, na Koshun Lee, talvez você vá para alguma região do Brasil, encontrar algum personagem que represente o nosso país. Se o modo... Se o modo... World Tour for nesse nível aqui, está bacana, cara. Está bacana. Espera aí, eu já lutei contra você. Não, não era exatamente... Ah, não. Não era exatamente a mesma. Aqui é repetição de modelo, mas sem estar exatamente com a mesma roupa. Muito bem. O engraçado é todo mundo caindo no chão na mesma pose, né? Aqui tem o nível 5 fazendo a posição do Dan. Eu não tinha visto essa figura aqui, não. O rosto do cara parece uma máscara, mas tudo bem, tá? Oh, caramba, o cara é forte. Está bem mais ofensivo. Ainda bem que eu fiz o golpe forte. Ele segura e tem um mini efeito de armadura. Eu percebi que pular com essa voadora aqui... Pular com essa voadora facilita cair nas costas do oponente. Aí, olha. Muito bem. Imagina a força que uma mulher não tem que ter para brigar assim na rua, velho. Level 4. Cadê? Esse é... Estava aqui. Ah, não. Está aqui. Está aqui. Está aqui. O outro lutador de nível 5. O HP deles é maior. É bom que você aprende a usar essa ajoelhada que ela está fazendo aqui. É o movimento que segura o oponente. Segura o golpe dele por um segundo, não tem? Então... O cara levanta tentando contra-atacar e você já manda esse movimento aí. Você consegue absorver e já acertar ele e começar outro combo. Será que quando a gente for jogar vai upar nessa velocidade aqui? Infelizmente não dá para você... Ai, cara. Eu achei que ia travar ali na calçada. Não aqui não. Tem gente desaparecendo. Beleza. Olha, estamos no nível 5 já. Vai ter mais tutoriais. Opa. Ah, eu acho que eu lutei contra ele, mas eu não me lembrava dele ser nível 7. Faz sentido que o Mimico trabalha na rua o dia inteiro. Deve ser atacado por pessoas que for meramente por preconceito. O cara tem o nível mais alto, né? Deve ter que lutar até quando não quer, rapaz. Tem pressão minha ou esse Mimico é uma garota? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Parece ser uma mulher esse Mimico. Que coisa que deu de XP, 400? Onde está nossas estatísticas aqui? Aqui está os status. Muito bem, hein? Sou eu que estou virando ela, tá? Em vez de você girar a câmera, você está girando a personagem. Ah, aqui está a lista de mestres que você vai fazer durante o modo World Tour. Legal. Por enquanto, nós só temos ele. A roupa? É. Ah, sim, claro. Nós vamos comprar roupas novas durante a aventura. Daqui a pouco vai ter o tutorial. Então, aqui seria o momento de... Não sei se você tem que entrar aqui para poder trocar. E faz sentido, porque você só está olhando o celular, né? Itens. Teu dois itens aqui. Durante 30 segundos o aumento de dano. E a redução de dano recebido, o aumento de defesa, né? Muito bem. Vamos continuar. Já estamos no nível 5. Será que dá para lutar com ela de novo? Não? Não. É, a gente está andando por um lugar muito tranquilo. Tem um cara lá atrás fazendo mágica. Mágica... O cara está fazendo um walker parado enquanto gospe fogo. Está tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Depois de sair na porrada com todo mundo, vamos comer alguma coisa. Eu não sei se é por causa do console, mas o FPS não parece estar 60 não. Será que esse modo World Tour aqui roda 30? E aí na hora que você está fora da luta, roda CC. Não faria o menor sentido, né? Aumentar o FPS quando você não vai lutar. Dá para lutar contra ele ou falar? Vamos falar. Ficar batendo no cara que fornece nosso alimento não é uma boa ideia. É, por enquanto só tem a opção de comprar. Aqui é só para voltar a vida. Recupera a vida mais 6.000 e 4.000. O que eu tenho de vida? Ah, deixa eu para lá. Vamos comprar o... Os dois tem o mesmo preço? Não, vamos comprar o baratinho. O vegetariano. Eu... Por mil eu comprava o de carne mesmo. Tá bom. Rapaz, você veio da onde? Para um salgadinho de rua ser uma comida maravilhosa para você. Nossa, se você vier para o Brasil, você se mata de tanta comida boa que você vai achar aqui. Tá, lá vamos nós. Mais tutorial. Tá, ali a lojinha. Ah, essa câmera. Não, eu não quero me acostumar com essa câmera. Eu quero poder corrigir ela logo. Mas eu acho que só na versão final que o jogo vai deixar você... É aqui? Eu tenho que ir? Opa, pera aí. Tem um indicador no mapa. Ah, é lá no final. Ah, ainda não é a parte da loja. A gente tem que ir no... Eles falaram para a gente entrar no Beco aqui. Beco, caramba. A gente está de cara com uma avenida. Que beco é esse? Sério que a Capcom está caprichando tanto nesse jogo, cara? Vai fazer umas cidades assim? Para fazer o modo World Tour? Nossa, vamos ser atacados pelos homens caixa. E as lutas duplas. Ah, já foi, sim. Está o HP de zerbar. Tá, era tudo parte do plano também. Tá, era tudo parte do plano também. Tá, eles só fizeram isso para a gente saber que tem uns malucos da caixa de pa... Os homens caixa de papelão. Ih, mas a caixa de papelão deles é mais bem elaborada do que a desses dois aí. Tá bom. Agora sim nós vamos para a loja de roupas. Bom, eu só fui ver agora que ela é a discípula da Chun-Li. Esses caras aqui. Não, aqui não marca. Ela é a discípula da Chun-Li, cara. Eu não tinha percebido isso. Ai, cara, é uma câmera. Tá, eu da primeira vez eu realmente achei que os personagens fossem entrar na loja, aparecer uma atendente. Bem, os restos, as coisas estão tudo trancadas, né? Vender, aprimorar e alterar a cor. Provavelmente quem comprar a versão deluxe ou a versão ultimate desse jogo vai ter essas opções aí tudo desbloqueadas já e com algumas coisas adicionadas, né? Não dá para comprar mais nada além desse boné por enquanto? É. É obrigatório. Não dá para comprar mais nada. Boné de rua. Certo. Eu nem vi o que esse boné foi. Fora a mudança estética. Esse boné realça os seus cabelos. Tá, já estamos chegando no final da demo. Vamos encontrar o professor. Na primeira vez eu realmente achei que nós teríamos que correr por esse lugar para achar ele, mas... Eu estou vendo ele lá. Ele está visível. Fora que tem o marcador na tela, né? Durante a cutscene ele estava renderizado, olha. Olha lá, mas agora não está. Olha lá, ele só renderiza quando chegar... É. Mas o Draw Distance não está ruim, não. Mas durante a cutscene dava para ver ele, só que você não iria reconhecer da primeira vez por causa da roupa alterada. O que está acontecendo? Hum... Olha lá, olha lá. Olha lá. Agora é dois contra um aqui? Sair na porrada com o professor? Para finalizar a demo? Vamos embora. Eles tiveram que pegar todas as dublagens. Eles pegaram todas as dublagens que você pode escolher, né? Todas as vozes e botou todo mundo para dublar todos os golpes. Isso é bem legal. Caramba, ele fez um sorriso no cara e pegou em mim. Minha vida está acabando. Mas na demo eu não consegui vencer ele também, não. Na demo, quando eu joguei pela primeira vez eu não consegui vencer também. O jogo termina normalmente, mas talvez tenha alguma cutscene diferenciada se você ganhar. O HP dele é alto para cá, suma-se. E se, provavelmente, depois que você upar e conseguir vencer o professor, aí você libera alguma habilidade melhor. Ou, depois de vencer o professor, você vai conseguir desbloquear a próxima cidade para você visitar, né? Não por um segundo. A carreira para a cima é longa, mas você só tem que levar um passo em uma vez. Aquele primeiro passo que vocês dois tiraram agora, é algo que você vai ser orgulhoso. Mano, vocês dois são grandes alunos. Bom, muito bem. Agora vai vir a cena que me deu um susto. Eu achei que a gente ia pular para uma continuação da demo. Agora você se tornou aprendiz de Luke. Aprenda os caminhos da força, Luke. Aqui é a finalização. Cara, é essa, velho. Ah, você sabe o que? Você faz uma boa equipe. Eu não acho que seria a pior coisa para vocês dois levar o mundo juntos. Oh, meu Deus. Ele será o nosso rival durante a história. Tomara que na versão final do jogo você possa escolher o seu rival. Não seja fixo nesse cara ainda. Você pode realmente se conhecê-lo. Você pode realmente se conhecê-lo. Você pode levar todos os caminhos. 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 Porra, esse Luke parece um daqueles baixinhos que exagerou na bomba, né, cara? O cara virou um tanque, velho. Um tanquinho, né? Para falar a verdade. Porque o cara é bem baixo. Ou eu que exagerei a altura dessa personagem, né? Como eu posso colocar isso? O cara é bem baixo. Será que vai ser assim mesmo o início do jogo? É. E aí, quando você falar de novo com aquela garota colorida, ela vai te levar... Ela vai te levar até a... Ela vai te levar até o próximo professor. Ela aqui. Eu estou com o meu HP baixo ali, né? Eu fui derrotado, né? Se eu falar que ainda não entendo, quer dizer que eu posso upar, né? Isso aqui seria para continuar o jogo, mas também serve para terminar a demo. Ela vai te levar até o próximo professor. Hum... Ah, não me diga... É, acabou. Agora é só cinemáticas. Será que esse World Tour aqui vai ter... Vai ter umas cutscenes, cara? Com coisas acontecendo, provavelmente vai, né? Muito bem. Vamos voltar para o menu. Comprar a versão completa... Sim, mas não nessa plataforma. Obrigado. Muito bem. Então essa aí foi a demo do Street Fighter 6, pessoal. O jogo vai sair em junho. Só não lembro exatamente a data. Eles deviam ter colocado. Cara, normalmente as demos colocam o pôster de anúncio no final, né? Mas aqui não colocaram. De qualquer forma, então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage e desejo do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau. 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 Tchau.